Seja bem-vindo! Você está no canal Restaure Seu Poder. Aqui você encontra crenças fortalecedoras para viver sua vida com abundância e plenitude. Eu sou Juliana Ruiz e vou te apoiar na limpeza de memórias de escassez. O Pono Pono da Abundância Dinheiro Abençoado Me coloco diante de ti para te pedir perdão por todas as vezes que te rejeitei, te julguei e te maltratei. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Dinheiro Abençoado Eu liberto todas as memórias de dor que existem. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Dinheiro Abençoado Por todas as vezes que associei a sua posse, a desonestidade, a corrupção e a infelicidade, eu te peço o meu perdão. Por todas as vezes que dissociei a sua posse do meu progresso moral, espiritual ou do progresso e desenvolvimento da humanidade, eu estou aqui, diante de ti, para pedir o teu perdão. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Minhas memórias de escassez Eu libero vocês. Eu libero vocês e estou livre. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Dinheiro Abençoado Eu te peço perdão. Eu te peço perdão por todas as vezes que pensei em você com sofrimento e pesar. E liberto estas memórias. E também te libero para que cumpra o seu propósito de abundância ilimitada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Dinheiro Abençoado Dinheiro Abençoado Me coloco diante de ti Para dizer que sinto muito Por todas as vezes que te recusei Imaginando que a riqueza provém de fontes suspeitas ou limitadas Por todas as vezes que julguei os ricos Como desonestos, trapaceiros ou exploradores Por toda a carga emocional negativa que depositei em você para validar os meus sacrifícios Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Dinheiro Abençoado Dinheiro Abençoado Eu te peço perdão por todas as vezes que te desvalorizei Empregando compulsivamente para fugir das minhas dores emocionais Ou para me distrair de sentimentos que clamavam a minha atenção Por tudo isso, eu digo que sinto muito Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. A partir de agora, dou permissão para que a abundância me abençoe Eu aceito o dinheiro Eu recebo o dinheiro Eu mereço dinheiro ilimitado Eu sou abundante Abençoo o dinheiro E dou a ele o poder de fluir livremente para minha vida Por todo o tempo em que bloqueio seu fluxo para mim Eu digo que sinto muito Me perdoe. Eu te amo. Sou grata Abençoo o dinheiro e todas as fontes de riqueza Libertando-as dos meus julgamentos Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe. Eu te amo. Sou grata Dinheiro abundante Dinheiro abençoado Eu te recebo com amor e alegria E para concluir Esta oração Eu digo que esta é a minha porta de entrada Para a prosperidade A fartura E a abundância ilimitada Amada Mãe Terra Que é quem eu sou Eu peço que corte Limpe Libere e purifique Todos os laços Bloqueios Energias e vibrações negativas Que interferem Na minha relação com o dinheiro Dinheiro abençoado Estou livre para recebê-lo Com amor e alegria Visualize A sua vida abundante A sua vida abundante e próspera Imagine-se Desfrutando De todo o seu direito A abundância E ao dinheiro ilimitado Sinta essa energia Sinta essa emoção E não se poupe De praticar esta oração Diariamente Por pelo menos Sete dias A abundância É ilimitada E é para todos Sinta essa energia Sinta essa energia contribui para o fluxo natural da abundância. Gratidão por você estar aqui comigo neste canal. Legenda por Sônia Ruberti